Com o preço do combustível disparado como está, em alguns lugares a gasolina custando quase R$ 7,00 e com perspectiva de aumento, a gente precisa se preocupar na hora de adquirir um veículo no consumo do carro. Porque não é só pagar o carro, mas conviver com o carro, manter o carro depois que é importante. Por isso, nesse vídeo eu elegi os três carros PCD disponíveis para o PCD hoje, com mais vantagens na economia de combustível e os três carros com pior autonomia de combustível. Gostou de vídeo assim? Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e assiste o vídeo depois da vinheta. Antes de continuar também vou falar sobre a PCD Center, nosso escritório de isenções com mais credibilidade do estado de São Paulo. Tudo que você precisar, renovação de CNH, laudo médico, tirar sua CNH especial, desde o momento que você tem a ideia, será que essa deficiência, essa doença que eu tenho, me dá direito a comprar carros com isenção PCD? Até o momento de você comprar seu carro, o PCD Center está com você te acompanhando, descomplicando sua vida. Manda uma mensagem para eles. Agora que está passando a pandemia do coronavírus, a gente está sentindo bastante na economia, aí o rebote disso daí, né? E a gente vê no mundo inteiro a inflação aumentando e o preço dos combustíveis, né? Barril de petróleo que custava 23 dólares custando 80 dólares, né? Na Alemanha aí, inflação de 300% no preço do gás e aqui no Brasil também. Gás e cozinha tudo muito mais caro e combustível a gente está sentindo na pele, a gente que é apaixonado por carro aí, quanto está caro abastecer o seu veículo. Por esse mesmo motivo, eu estou pegando os três carros hoje disponíveis para o PCD com melhor eficiência energética, mais econômicos, para você adquirir e não gastar tanto combustível. Sei que pode existir alguns carros mais econômicos que esse daqui, mas não são às vezes ideais para o PCD. Todos esses carros que eu estou pegando aqui tem câmbio automático e direção elétrica. Dos mais econômicos também, claro que os menores sempre serão mais econômicos, mas eu sei que o PCD quer SUV, então eu selecionei um carro compacto e dois SUVs. Vamos para a lista. O primeiro carro compacto mais econômico aqui que eu selecionei é o Chevrolet Onix na versão LT com motor 1.0 turbo. Esse carro, né, ele é um Chevrolet que no passado foi conhecido por ter carros gastões, agora aí tem até dois colocados aí entre os carros mais econômicos. O motor 1.0 turbo de 116 cavalos tem uma média muito interessante na gasolina e uma média relativamente interessante no etanol. Esse hatch ele faz no consumo urbano na gasolina 13,5 km por litro na cidade. Já na rodovia, na gasolina, ele faz 16 km por litro. Já no consumo no etanol na cidade ele faz 9,4 e na rodovia 11,2. São números do Inmetro, esse número aqui pode ter uma variação para mais ou para menos dependendo do seu modo de dirigir. O segundo colocado é o Chevrolet Tracker, né, é o Onix, só que na versão maior, versão SUV dotada com o mesmo motor e mesmo câmbio, ele tem também números muito interessantes de consumo. Olha só, na cidade, na gasolina, o Tracker faz 11,9 e na rodovia, na gasolina, 13,7. Muito bom essa média aqui. No etanol, 8,2 na cidade o Tracker faz e 9,6 na rodovia. O terceiro colocado também é um SUV, eu estou falando para vocês do Nissan Kicks, que também tem um excelente coeficiente energético, né, consumo de combustível e andar. Ah, ele faz aí na cidade, na gasolina, 11,3 km por litro e na rodovia 13,6, quase empatando aí com o Tracker, né. Ele tem também 7,6 km por litro no etanol, né, o consumo de 7,6 km por litro no etanol e 9,3 km por litro na rodovia. Lembrando que, diferente do Tracker e do Onix, o Kicks tem o motor 1.6 aspirado e câmbio CVT. Vamos falar agora dos três carros que mais consomem combustível e estão disponíveis para o PCD também. Do outro lado da moeda, também encontramos três SUVs aqui. Vou começar falando do Jeep Renegade. Todos eles, né, qualquer que seja um deles, na versão com motor 1.8 flex aspirado. O consumo dele na cidade com combustível gasolina é de 10 km por litro. Já na rodovia, o Renegade faz 12 km por litro na gasolina. No etanol, o Renegade faz na cidade 6,9 e na rodovia 8,6. Tem relatos de gente falando que o Renegade faz um consumo maior e tem gente falando que não faz nem 6. Então, como eu disse, todos esses carros aqui, essas são as referições do Inmetro. Vai depender muito de onde você mora, do jeito que você dirige. Se você mora num lugar com muita ladeira, você vai utilizar mais força do motor aí, né? Lugar, mora no litoral, tudo planinho. Pode ser que o carro tenha um consumo maior. Mas o segundo colocado é o Cherry Tiggo 2. Hoje o SUV PCD mais barato do mercado. Mas ele tem o seu motor 1.5 com câmbio automático de 4 marchas. Isso aumenta muito a rotação do veículo. Trabalha com aquele motor gritando e o consumo dele é um pouco exagerado. Na cidade, andando com gasolina, ele faz a mesma média do Renegade, 10 km por litro. Na rodovia, ele faz 11.9. Então, ele se torna um pouco mais gastão que o Renegade. Já no etanol, ele faz 6.9 na cidade e 8.2 na rodovia. Perdendo aí, né? Esse carro com motor 1.5 perdendo em todos os aspectos pro Jeep Renegade. O Renegade é mais econômico que o Tiggo 2. Mas não terminou aí, não. Nós temos o preferido dos PCDs, o carro que foi mais vendido para os PCDs durante alguns anos. O Hyundai Creta. Mas eu não tô falando da versão nova. Tô falando da versão antiga desse carro. Aquela com motor 1.6. A versão Action, que ainda tá disponível pro PCD. E já veio uma tabela até com preço, né? Esse carro na gasolina, ele faz 10.1 km por litro na cidade. E 11.3 na rodovia com gasolina. Quando você abastece esse veículo no etanol, ele tem a média de 7.1 km por litro na cidade. E 8.2 km por litro no etanol. Aqui tem um carro que ganha do outro em um aspecto, em um tipo de consumo. Mas os três aqui, pela experiência dos consumidores, são os mais gastões. Não significa que você não deve comprar esse veículo. Você tem que pesar o que é vantagem pra você. Mas espero ter ajudado a tomar a sua decisão. Nesse momento que a gente vive, o consumo de combustível, principalmente pra quem roda bastante, utiliza muito carro, é algo muito importante. Você deve pensar muito bem na hora de comprar o seu carro. Espero ter ajudado. Eu sou o Nelson, sou o canal Mundo Alto e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho